Olá pessoal, hoje eu vou testar com vocês o uso de resina UV para dar o acabamento em PLA. Eu ouvi alguns comentários do Facebook que o pessoal usa para reduzir as marcas de linha de impressão nas peças e eu resolvi testar. Para isso, eu vou usar essa saia da Lady Dimitrescu, que foi uma peça bem grande e ela saiu com bastante linha da impressora. Então eu acho que ela é ideal para a gente fazer esse teste. Primeiramente, eu vou lixar a peça com lixa d'água número 100 e depois com a lixa d'água número 200 e por último eu chego até na lixa d'água número 400. Depois de lixado, eu vou aplicar a resina UV e deixar ela no sol um pouquinho para a gente curar ela. Depois da primeira cura, eu percebi que ainda ficou bem marcado, eu ainda estou sentindo bastante as linhas quando eu passo os dedos. Então eu vou reaplicar a resina UV, deixar curar novamente para ver como vai ficar. Bem, depois de curado novamente, eu vou relixar a peça e aplicar o primer para ver como realmente ficou, porque só dá para a gente saber como ficou realmente o acabamento depois da aplicação do primer. Lembrando, assim, para o pessoal que não está acostumado com o manuseio da resina UV, ela é bem grossa, viu pessoal? Então eu não recomendo de jeito nenhum você usar essa técnica para dar acabamento em peças que têm muito detalhe. Usar isso, por exemplo, numa parte aqui, no olho do personagem, em texturas, você vai acabar com os detalhes de impressão. É um procedimento que vai ser bacana mesmo para você usar em peças lisas, com poucos detalhes, que não tem problema você perder a resolução. Então, e esse foi o resultado. Tive que corrigir ainda algumas partes que ficaram mais salientes com o Durepox. E eu admito que mesmo com a aplicação da resina, eu tive que lixar bastante para chegar a um resultado aceitável. Mas, no geral, eu gostei bastante do resultado. Eu acho que ficou muito bom, acho que valeu bastante a pena e me economizou alguns bons minutos de lixa. Então, testado e aprovado, gostei do resultado. Se você tiver com uma peça que seja mais lisa, que não tenha muitos detalhes, acho que a aplicação da resina pode ser muito útil para te ajudar no acabamento.